A importância do trabalho na valorização da população privada de liberdade e a ressocialização de apenados foram os temas centrais de um encontro que reuniu centenas de estudantes das áreas de Ciências Sociais, Serviço Social e do Curso de Direito da FURB. Realizada no auditório da biblioteca, a roda de conversa foi uma iniciativa da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Regional de Blumenau, problematizando a questão dos direitos e deveres da população carcerária, trazendo exemplos catarinenses. No encontro, o mestrando em Serviço Social pela UFSC, Joel Nunes da Silva, apresentou o seu projeto de pesquisa Trabalho Feito Condenado, Presos que Produzem Valor. Muitos dos casos abordados na pesquisa, Joel conta que viveu na sua própria pele. Eu quero mostrar como que os presos produzem valor, porque eles estão deixando de ser o exército de reserva dos desempregados e mostrar que os presos já não são mais esse exército de reserva. Eles estão sendo chamados a trabalhar e explorados pelo sistema. Eu não sou contra a implantação do trabalho, mas algumas formas que são feitas, que muitas vezes as empresas só lucram. Pois bem, essa é a minha pesquisa. Segundo a coordenação da ITCP, a roda de conversa tem a missão de ir além da questão jurídica ou acadêmica, mas também busca desmistificar preconceitos e impressões do senso comum sobre os presídios e as atividades que são desenvolvidas nestes espaços. Esta, inclusive, é uma das missões da incubadora, que busca atenuar problemas sociais vividos na comunidade. Todo ano a gente organiza um evento para trazer a temática da ressocialização no meio acadêmico. Até porque tem muito preconceito e discriminação e a gente tem muita dificuldade de pensar a reintegração socioeconômica desses presos, principalmente após o cumprimento da pena. Então, a universidade, por meio da incubadora tecnológica de cooperativas populares, assume o desafio de pensar estratégias de geração de trabalho e renda de forma associativa e cooperativa como uma forma de inclusão socioeconômica. E esse evento, hoje, ele acontece em parceria com o Conselho de Comunidade de Blumenau, que é um órgão da execução penal e tem várias instituições da sociedade civil, onde a universidade também ocupa uma cadeira, busca discutir a realidade da condição e do atendimento à população carcerária no município, principalmente discutir o campo dos seus direitos e também fazer a discussão sobre a própria situação dessas instituições no que se refere ao atendimento a esse público. O Conselho da Comunidade é um órgão que foi instituído pela lei de execução penal. Então, o juízo da vaga de execução penal, que cuida de todos os processos das pessoas que têm a sua liberdade restringida, no caso, estão em presídios e penitenciárias. Todas as comarcas, ou seja, todas as cidades que possuem penitenciárias ou presídios têm que ter o Conselho da Comunidade, que dentro deles contém membros da OAB, no caso, eu sou um dos representantes da Polícia Militar, dos bombeiros. Enfim, nós fazemos inspeções nas unidades prisionais e apresentamos relatórios mensais. Então, a gente vai acompanhando, verificando se tem algum abuso, principalmente com relação a direitos humanos, como é que está a questão de alimentação, saúde. Então, tudo isso a gente faz esse trabalho mensalmente. Durante a roda de conversa, uma das alternativas de ocupação produtiva para a população carcerária, que foi apresentada ao público, foi a arte. O psicólogo educacional Renan De Vita, professor da FURB, aproveitou o evento para expor os trabalhos que ele já desenvolveu. O objetivo não é formar, então, artistas, mas que a partir dessas ações, dessas atividades, a gente consiga proporcionar um ambiente, um território propício para que a gente possa falar de nós, de nós na relação com o outro. E temas que acabam surgindo que a gente não esperava, mas que a gente possa falar, então, por exemplo, de como são as relações dentro do presídio, como é o acesso deles à arte ali dentro, algo que a gente vem tentando militar na medida do possível ali dentro, se existe algum acesso à arte, algum acesso à literatura, que entra aí como dispositivo também no campo da arte, leitura de livros. Então, a gente entra com livros, com imagens, livros com poesia, com música, para que possa alimentar um território propício à construção, à confecção das camisetas e que, a partir daí, cada um possa falar da sua condição enquanto sujeito no mundo. Na roda de conversa, a realidade do Vale do Itajaí foi abordada, com destaque para a Penitenciária Industrial de Blumenau, que hoje possui 1.046 detentos. Porém, apenas cerca de 215 deles exercem hoje alguma atividade laboral. De acordo com o diretor da unidade prisional, localizada no bairro Ponta Aguda, ampliar as oportunidades de trabalho no local é um desafio. Com a medida, um dos principais focos é evitar a ociosidade e, principalmente, a reincidência. A gente veio trabalhando para que isso mude e chamando as empresas, inclusive, para conhecer os ambientes de trabalho da unidade e para desmistificar um pouco que é um ambiente perigoso e, pelo contrário, um ambiente seguro. E a gente procura, no dia a dia, fazer com que isso aconteça para que todos os internos tenham oportunidade de trabalho. Santa Catarina é referência no trabalho no Brasil e a gente já mostrou isso para o Brasil inteiro através de mostras laborais e vemos um crescente grande dentro do Estado. Hoje a gente tem, em média, de 30% da população carcerária de Santa Catarina trabalhando. Queremos atingir logo pelo menos 50%. Amém? Amém. Amém. Obrigado.